Fala aí galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a esse vídeo aqui, beleza? Aqui vai ser bem direto ao ponto, tá? Resumidamente, aqui eu não vou ficar consumindo muito o seu tempo aí. Eu quero passar pra vocês aqui a melhor estratégia, o que realmente tá dando certo pra mim aqui, que eu tenho ganhos diários dentro do mercado de roleta. Sem esse blá-blá-blá que você costuma ver na internet, esse monte de anúncio aí, do pessoal prometendo muita coisa aí, e na realidade entregando o robô pra vocês, tá? Então aqui eu quero explicar pra vocês o que dá certo pra mim todos os dias. Eu já opero há dois anos dentro desse mercado de roleta, ao vivo. Eu opero com mais de 12 mil alunos pra vocês terem uma ideia. Então antes de qualquer coisa, eu quero fazer um convite pra você que tá vendo esse vídeo aqui, tá? Se você realmente quer ter resultados constantes aqui, uma planilha de gerenciamento pra você completa, suporte ao vivo, tudo que você precisar ali, e também operar comigo todos os dias ao vivo, entra aqui embaixo na descrição, no comentário fixado desse vídeo. Eu vou deixar pra você um link, onde você vai acessar o meu grupo, e lá você vai se cadastrar na melhor plataforma pra operar ao vivo junto comigo, na mesma roleta que eu, todos os dias com mais de 12 mil pessoas, tá? Então, entra aqui embaixo que você vai ter suporte, você vai ter planilha, você vai ter muita coisa lá dentro, e vai operar comigo ao vivo em três sessões por dia, tá? Então antes de qualquer coisa, tá convidado aí, entra aí na descrição do comentário fixado, e bora pra lá que lá tem mais informações pra você, tá? Rapaziada, os pilares principais que você tem que ter, pra você ter constância dentro desse mercado, e você realmente ter ganhos viários ali, primeiro de tudo, é o seu gerenciamento. Você tem que saber, primeiramente, que na roleta, quanto maior a sua entrada inicial ali, quanto maior a sua banca que você começar, mais destaque você tem, mais tranquilidade você tem dentro desse mercado. Porque se ocorrer algum tipo de proteção, algum tipo de loss, qualquer tipo de coisa que vinha aí, de divergência no meio aí da sua operação, você sabe contornar isso com uma banca um pouco maior. E outra coisa também, quando houver alguma perda, alguma coisa do tipo, é muito importante que você saiba como fazer a gestão disso daí, beleza? Então dentro do grupo que eu deixei pra vocês na descrição aí, no comentário, eu libero planilha de gerenciamento, eu ensino o pessoal, estratégias, dicas, de como você fazer isso daí, beleza? Outra coisa muito importante também, é isso aqui, rapaziada, é o controle emocional. Não adianta nada você pensar que você vai entrar no grupo lá, ou você vai ficar jogando sozinho 24 horas por dia, isso pode te quebrar muito, tá? Muita gente se empolga aí, e começa a ficar jogando toda hora, todo dia, não é assim que funciona. Faça a sua meta diária, você vai bater aquela meta, você vai parar naquele dia. Por mais que você fique tentado a jogar mais vezes, isso é muito perigoso pra sua gestão, pra você quebrar sua banca, tá? Então eu opero três vezes por dia, e nessas três vezes eu mando as sessões lá, pra rapaziada, ao vivo do grupo. Você vai apenas copiar e colar se você quiser, e consequentemente você vai aprender também a jogar, beleza? Você vai aprender a andar com as próprias pernas depois, pra você não ficar tentando jogar 24 horas aí, perdendo aí a rodo, beleza? Então, basicamente é isso, rapaziada, beleza? Vou deixar pra vocês na descrição aí, pra vocês entrarem lá, e vocês entenderem as outras estratégias que existem, de colunas, de números exatos e tudo mais, tá? Vou até deixar pra vocês aqui, ó, enquanto eu tô falando pra vocês aqui, passando, né, se eu já não coloquei na edição, no começo aí, vou fazer uma edição simples aqui, só pra colocar pra vocês o grupo passando pra vocês, ver como funciona, tem sorteio, tem ao vivo lá, todo dia com sessão comigo lá, beleza? Eu dou total suporte pra você, passo estratégia, passo um mini curso grátis, com todo o passo a passo, então tudo que você precisar pra realmente ser lucrativo dentro desse mercado de roleta, entra na descrição ou no comentário, bora pra cima que eu te espero lá, fechou? Tamo junto, rapaziada! Tchau, tchau, tchau!